Olá tudo bem? Esse aqui é o vídeo guia da primeira aula do curso de guitarra para iniciantes. Eu sou Wesley Leris César, eu dou aula de guitarra já há uns 32 anos e eu preparei esse material exclusivamente para iniciantes, para a iniciação mesmo da guitarra, ok? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é a anatomia da guitarra, quer dizer, as partes que são constituídas nela. Você tem aqui a cabeça da guitarra, braço e corpo, conforme o desenho que você pode estar vendo aí no vídeo, ok? Então está rachas que ficam em cima, na cabeça, aqui no head, que em inglês é head. No braço você tem os trastes e os trastes dividem na realidade as casas, ok? Em cada casa que você vai encontrar cada nota da guitarra, exatamente. E tudo parte das cordas soltas, que eu já já vou passar como é que são as cordas soltas. Mas, na verdade, todas as notas existentes, que são 12 no total, 7 naturais e 5 sustenidos ou bemóis, você vai encontrar em cada corda da guitarra. Correlacionando com o piano, seria as teclas brancas do piano, são as notas naturais, dor, mi, faz, sol, la, si, que isso é universal, todo mundo sabe. E as teclas pretas do piano são sustenidos e bemóis. Então a correlação é a seguinte, a primeira corda é a de baixo, que é a corda mi, ok? A partir dela é que você vai encontrar todas as notas. Se aqui é mi, a próxima nota será um fá. Essa nota aqui será um sol, aqui será um lá e assim por diante. É só seguir a sequência natural dos sons. Acontece que eu estou pulando, como você pode observar aqui, eu estou pulando de uma nota para outra, exatamente. Porque esta nota é natural, esta também é. E esta do meia, sustenido ou bemóis, que é a nota preta, que vale a tecla preta do piano, ok? É o seguinte, a afinação da guitarra será, primeira corda mi, conta-se de baixo para cima. Primeira corda mi, segunda corda si. Terceira corda sol. Quarta corda ré. Quinta corda lá. Sexta corda mi. Ok? Então, essa é a afinação da guitarra, afinação estándar, afinação padrão. Lembre, futuramente você vai aprender isso. Existem muitas afinações possíveis na guitarra. Essa é a afinação padrão universal, ok? É o seguinte, em música, conforme você pode observar no texto da revista, na lição, a música, na realidade, começa pela rítmica. E a rítmica é representada por signos, por símbolos, por figuras. São essas figuras que você está vendo aí na própria lição, na revista. Então, cada um deles tem um valor. Vou procurar representar melhor aqui, olha, tocando. A primeira figura que você está vendo, da esquerda para a direita, é uma semibreve. Ela vale exatamente isso aqui, olha. Se eu tocar a corda solta, ela vai valer exatamente isso aqui, olha. Um, dois, três, quatro. Quatro tempos. Ou seja, cada tempo é, na realidade, um pulso ou uma palma. Quando você bate palma, você está dando um tempo na música. É o tempo da música, é o tempo musical. Como se fosse a batida do relógio, o tic-tac do relógio. Cada tic-tac é uma batida. Ou seja, é um tempo, é o pulso. E esse tempo é por aí que a gente mede toda a métrica musical, quer dizer, todo o discurso musical é medido por essa referência do tempo, que pode ser a palma, pode ser o tic-tac do relógio, etc. Então, dando continuidade a esses signos, a esses símbolos que eu estava falando agora, é o seguinte, nós vamos ver essas figuras aqui, que respectivamente, da esquerda para a direita, semibreve, vale quatro tempos, que exatamente a gente chama em música, solfejo, que é isso aqui, olha. Ah, que é o tempo que soa uma nota. Por exemplo, essa daqui, olha. É um tempo, são quatro tempos. Então, essa figura, esse ovinho deitado aí, é uma semibreve, ok? É o nome que ela recebe. E ela tem um valor de quantidade que é quatro tempos, que eu acabei de falar agora, e tem um valor de qualidade que é um, número um, que os americanos chamam, os norte-americanos chamam de whole note. Bem, depois vem a mínima, que vale dois tempos, ou seja, a metade de quatro, que seria tá. Depois vem a semínima, que vale um tempo, tá. A colcheia, meio tempo, tá. E eu não posso representar as outras individualmente, porque só dá para representá-las em discurso, dentro da música. Mas, na verdade, com a semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia, a gente faz 90% da música do dia a dia. Essa que é a verdade. Então, você vai ter bastante tempo para aprender isso melhor. Bem, então, para essa primeira aula, eu reuni apenas esses assuntos que você viu. Na próxima lição, nós veremos, teremos mais novidades, ok? Então, eu te aguardo lá. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho